Oi gente! Hoje eu tô aqui pra começar os nossos vídeos que vocês tanto pedem pra mim. Eu enrolei, tive obra aqui no apartamento, mas hoje a gente começa a gravar os vídeos. E um tema de hoje é como que eu comecei a correr. Todo mundo vive me perguntando, essa é uma pergunta muito recorrente, então vamos lá! Eu sempre fui a louca do aeróbico, né? Eu fazia aeróbico todos os dias da semana e treinava também. Eu não corria, na verdade eu fazia muito spinning, eu amava spinning. Só que aí começou uma moda do HIIT. HIIT é aquele exercício que você fica parado na esteira, aí você dá o seu máximo e depois você tira de novo os pés da esteira. Pode ser na esteira, pode ser na bicicleta, em qualquer lugar. Mas eu comecei a fazer na esteira porque eu podia fazer a qualquer horário. Tava dando super resultado e o meu fôlego tava melhorando incrivelmente, assim. E aí um belo dia eu tava conversando com uma amiga minha. Por que você não começa a frequentar os treinos da Nike? São gratuitos. Nem conhecia, não fazia ideia de que existia isso. Aí eu comecei a entender um pouco mais sobre a corrida. Eu comecei assim, com 3km... 3km, é? A partir daquele treino que eu conheci várias pessoas bacanas que começaram a conversar sobre um monte de coisa sobre corrida que eu viajava, não entendia nada. E aí eu comecei a entender e entrar no mundo da corrida mesmo. Porque realmente a corrida é pra todos. Você só precisa de um tênis, né? A história foi a seguinte... Morri! Para aí, irmão. Porque eu já não sei mais o que falar. Que viagem é essa, véi? Tá horrível? Mais ou menos! Então eu comecei a tomar gosto pela corrida. E aí eu comecei a frequentar bastante os treinos. Comecei a ler mais sobre corrida. E as pessoas começaram a falar de planilha. Ah, porque você tem que ter uma planilha. Planilha. E aí eu falei, cara, o que é planilha, né? Pace? O que é pace? Esses treinos da Nike eu conheci a Filipa, que é a minha treinadora de hoje em dia. Minha coach. Então ela me passa as planilhas de acordo com o meu objetivo básico. Pra começar a correr mesmo, você não precisa de planilha. Entender sobre pace. Ter vontade de se exercitar. A corrida, ela é muito difícil no começo. É um teste de resistência. Um selho que eu dou, porque eu não sou professora, sou só amante da corrida. Eu tô aqui pra dizer minha experiência. Caminha um pouco. Depois você corre mais um pouquinho. Cada dia você vai colocando, tipo, um objetivo a mais. Pegando o gosto pela corrida, você vai aumentando sua resistência. E, cara, aí o seu amor começa a crescer mesmo. Uma dica muito legal também é você ter um objetivo. Em cima daquilo você começa a treinar. Tomar gosto daquilo. Quando você tem um foco. Eu, pelo menos, sou assim, né? Quando eu tenho um foco, aí, cara, ninguém me tira. Depois dessa primeira prova, eu tenho certeza que você vai viciar. A corrida, ela te alivia. Alivia a sua cabeça, sabe? O corpo fica extremamente cansado. Mas a nossa cabeça, ela funciona de uma forma incrível. Pensar nas coisas de outra forma. Pensar em soluções. Um santo remédio. Vê o mundo com outros olhos, assim. Isso é real. Muita gente fala a mesma coisa. Melhora no corpo. Melhora na autoestima. Seu corpo vai mudando. A sua cabeça vai mudando. Você vai conhecendo outras pessoas. Você começa a atrair energia positiva pra sua vida. Pessoas que têm a ver com você. Todo mundo que começa a correr não consegue parar. Se você observar, tem vários Instagrams motivacionais super bacanas que eu sigo. Sempre me encaixo na história. Eu falo, caramba, eu também sinto isso. Mas eu amo correr em companhia. Então eu comecei a juntar pessoas. Acabei formando o Bond Run. Que é um grupo de amigos que foi se formando com o... Pelo amor? Pelo amor a corrida. Pelo amor a corrida. Ah, vamos correr sábado? Vamos. Aonde? Aonde? Aí começa. Cada um vai na sua velocidade. E a gente sempre se encontra no final pra tomar uma água de coco. Conversar. Rir. Porque a gente acaba super endorfinada. Vivo falando. Vivo colocando no meu Instagram. Segue lá no meu Instagram. É Maira Rize. Eu coloco várias dicas de corrida lá. O que eu senti no dia. Como é que foi o meu treino. Eu incentivo as pessoas. E ao mesmo tempo é uma troca, né? Porque eu recebo muito incentivo. Eu acho que é isso. Eu comecei a correr assim. Continuei. E não paro nunca mais. E quero que vocês venham correr comigo. Então vem pro Blonde Run. E espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Inscrevam aqui no canal. Dê um like aí. Pra me incentivar também, tá? Então vem junto. Vamos pra cima.